Ninguém aguenta mais ficar sem trailers de Zelda Breath Royale 2, fato. E hoje eu vou trazer pra vocês uma nova teoria pra gente continuar aí alimentando o nosso hype sobre o jogo que foi adiado infelizmente pra 2023, mas que acredito que muito em breve, mais ou menos aí daqui a um mês, teremos um trailer novo. Então bora explorar o que a gente tem na nossa mão e também temos uma informação a respeito do dublador do Daruk que andou soltando mais informações que deveria. Vem comigo! Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Meu nome é Isaac Morandinho e vocês estão aqui no Suit Life. Pois é, gente. Temos algumas informações a respeito de Zelda Breath Royale 2, porque o dublador do Daruk, inclusive, que está gravando pra Breath Royale 2, andou soltando algumas informações que não deveria e também, junto com a informação, eu vou trazer pra vocês uma teoria de como o desfecho aí vai se desenrolar na história. Mas antes de a gente começar o nosso vídeo, eu vou pedir pra geral já deixar o like, se inscrever e ativar as notificações. Isso é super importante pra ajudar a manter o YouTube, o algoritmo do YouTube e se você puder também compartilhe com alguém, beleza? Isso vai ser muito importante e o compartilhamento é de graça, então conto com a ajuda de vocês. Bom, vamos começar com a informação a respeito do dublador do Daruk. Um dublador italiano, o Daruk, ele está trabalhando em Breath Royale 2 e ele foi entrevistado no Reset Era. E o pessoal andou perguntando algumas coisas a respeito do trabalho e tudo mais, e ele soltou a seguinte informação. Ele falou que ele está trabalhando na dublagem do Daruk, mas que também está dublando o ancestral do Daruk. E quando a gente pensa em ancestral, a gente só consegue enxergar uma margem pra Nintendo poder usar a lore de Zelda pra poder colocar essas informações, que seria há 10 mil anos atrás. E ele comenta, inclusive, que o ancestral do Daruk era um pouco mais sério, ok? São essas informações que ele tem a respeito da dublagem e que ele não lembra o nome, mas que não está associado aos gorons antigos, como Darunia, por exemplo, lá do passado de Ocarina of Time. Anexando essa ideia que, supostamente, o dublador do Daruk, que soltou mais informações do que deveria, e isso já aconteceu no passado, onde o dublador de River Valley comentou que estava trabalhando num projeto novo e todo mundo na época ficou pensando, pô, é Breath Royale 2, é Breath Royale 2. E não era. Era Age of Calamity que a Nintendo iria anunciar. E realmente o jogo foi anunciado. Então, imaginando esse cenário onde ele está fazendo dublagem do Daruk e também do supostamente ancestral do Daruk, a única margem de tempo que a gente consegue encaixar na timeline seria há 10 mil anos atrás. Para a gente poder trazer nosso embasamento aqui de nossa teoria, eu preciso explicar para vocês como funciona a timeline hoje, de forma oficial, por parte da Nintendo, ok? Essa timeline, inclusive, está no livro Creature Champion. Então, se você quiser comprar o livro, está aqui no comentário fixado. Eu tenho o livro digital. Eu comprei o livro digital na Amazon para poder ler no Kindle, mas você também pode comprar o livro físico. Então, as opções estão aqui na descrição. Aliás, no comentário fixado. E começando a nossa timeline, a gente tem a Era do Mito. A Era do Mito se encaixa com todos os heróis antigos da série Zelda. As lendas da Legend of Zelda, né? As lendas da Zelda se perderam no tempo e todos aqueles heróis que batalharam no passado foram sendo esquecidos. As histórias começaram a se perder e isso não foi alimentado e não foi passado de geração em geração. Então, é meio que, tipo, faz tanto tempo que isso aconteceu que meio que já foi esquecido. Então, é a Era do Mito, onde quase ninguém lembra mais dessas histórias. Logo em seguida, a gente tem 10 mil anos, um pouquinho antes, aliás, de 10 mil anos, que é a Era da Prosperidade. É um momento onde a tecnologia Shikah começou a crescer. Eles criaram as Divine Beasts, eles criaram os Guardiões, eles criaram toda a tecnologia que protege Harley, em favor da proteção da própria Harley. Logo em seguida, a gente tem já o período de 10 mil anos atrás. Esses 10 mil anos atrás, foi marcado por uma guerra. Uma guerra onde juntou todas as raças de Harley, inclusive os Shikahs com as suas tecnologias, as Divine Beasts, cada um pilotando a sua Divine Beasts, contra Gannon. E junto, o herói que possuía a espada, que bane o mal, que sela o mal, e a princesa também, que tem os poderes de selamento. E a partir desse momento, quando teve a guerra e selou Gannon, o rei decretou que toda a tecnologia deveria ser abolida. Porque, possivelmente, essa tecnologia poderia ser virada, voltada contra o próprio reinado de Harley. E ele mandou abolir a tecnologia. E os Shikahs começaram a se refugiar, começaram a fugir. E, ao mesmo tempo, houve uma divisão. Uma divisão entre a família Shikah. Parte foram se esconder e viver exilados. E outra parte se tornaram os Yigaklans. Ou seja, Yigaklans, eles são Shikahs, mas que tem todos a tradição Shikah, que usa as mesmas tecnologias. Só que, eles se revoltaram contra o reino, e montaram um grupo chamado Yigaklans. Muito tempo se passou. Um pouco antes de 100 anos atrás, na timeline de Zelda, começaram-se a aparecer alguns sinais que o Calamity Ganon iria acordar. O rei recebeu uma profecia que Calamity Ganon iria despertar, e que seria essencial a Zelda despertar seus poderes. Só que, nesse meio do caminho, a gente teve um grande problema. A mãe da Zelda morreu. A Zelda tinha 6 anos de idade, e ela precisava despertar seus poderes. Ou seja, ela ficou dos 6 anos até os 17 anos tentando despertar seus poderes e aprender por conta própria, já que a mãe dela ia ensinar e a mãe dela acabou falecendo. E a gente entra no período de 100 anos atrás. O período de 100 anos atrás foi marcado pela guerra, onde destruiu toda a Harley, e Link falha. E Zelda tem que mandar ele pra Shrine da Ressurreição. E no momento que a Zelda manda o Link pra Shrine da Ressurreição, ela vai enfrentar Ganon, e ela vai segurar o Ganon por 100 anos. E nesse período de 100 anos que ela consegue segurar Ganon, fica lá segurando ele com seu poder de selamento, as cidades começam a se autossustentar e sobreviver. Nesse meio tempo, Link desperta, passa por todos os processos pra poder pegar a Massa Sword, e derrota Calamity Ganon. Derrotando Calamity Ganon, a gente tem um futuro desconhecido, onde Link e Zelda, juntos, vão tentar reformar a Harley. Até aí tá tudo bem, porque é uma coisa que tá todo mundo... Beleza, a gente já sabe, a gente jogou Zelda Breath of the Wild, e todo mundo entende. Só que no meio do caminho, em 2020, a Nintendo lançou End of Calamity, que é um jogo que é Ganon. O próprio Anuma falou que ele cuidou da história pra fazer o jogo ser Ganon. Então, ele teve essa preocupação e trazer essa história pra gente. Em End of Calamity é contado que, no momento que Link está sendo derrotado, o terraco desperta. Quando a Zelda, ela clama dentro do seu coração, querendo mudar o futuro de Harley, querendo reverter toda a história, terraco desperta, ele já abre um portal do tempo, e volta 100 anos atrás. Quando ele volta 100 anos atrás, ele volta no momento que Calamity Ganon ainda estava despertando o seu poder. Com esse retorno pro passado, o terraco, ele consegue avisar Link e Zelda do retorno do Calamity Ganon, e eles conseguem se preparar. Já que o terraco carregava informações do que ia acontecer com o Harley, então Link e Zelda, eles conseguem se antecipar pra poder enfrentar Calamity Ganon. Então, existe toda uma preparação dos campeões, do Link e da Zelda, e eles conseguem enfrentar Calamity Ganon. Após toda a guerra e toda essa destruição que Zelda, Link e os campeões conseguem vencer e destruir totalmente Calamity Ganon, Zelda decide embarcar numa jornada de reforçar toda a segurança de Harley. Ela mesmo fala que ela vai passar por toda a Harley e vai fiscalizar a segurança pra poder reforçar tudo isso. Só que ela leva uma coisa muito importante no meio do caminho. Ela leva consigo o terraco. O terraco embarca nessa jornada junto com a Zelda de reformular toda a Harley, de reestruturar a Harley e proteger a Harley. Porque a intenção da Zelda é reforçar toda a segurança de Harley. E aí que começa a entrar a minha teoria. Pensando que a Zelda quer reforçar toda a segurança, ela começa a ir atrás ou pesquisar a respeito daquilo que deixava tudo vulnerável. Tudo que... O porquê que Harley tava sendo atacada. Porquê que de tempo em tempo Calamity Ganon despertava e destruia tudo. Zelda, ela tava realmente muito empenhada em proteger tudo isso. Só que no meio do caminho, ela encontra o corpo de Ganondorf. Quando ela encontra o corpo de Ganondorf, ela se depara com o Ganondorf. Link e Zelda se deparam com o Ganondorf. Ganondorf desperta com toda a sua ira e destrói a Master Sword. A própria Master Sword que banha o mal conseguiu ser destruída pela ira de Ganondorf. Em uma medida emergencial, a única forma do Link poder reforjar a Master Sword seria voltando a 10 mil anos atrás pra passar por todos os processos e conseguir reforjar a Master Sword. E porquê que eu tô dizendo que o Link voltaria a 10 mil anos atrás? Isso é uma parte da teoria que a gente já imaginava. Mas agora com a informação que o dublador do Daruk falou que o Ancestral também estaria no meio da história, o Ancestral do Daruk estaria na história, a única possibilidade seria a 10 mil anos atrás, onde o Ancestral pilotou a Divine Beast. E o Link voltando a 10 mil anos atrás, ele conseguiria ter contato e fazer todos os processos, os procedimentos pra poder reforjar a Master Sword novamente. E uma outra coisa que me deixou muito intrigado é que ele comentou que ele também está fazendo as vozes do Daruk em Breath of the Wild 2. E, cara, em Breath of the Wild, o Daruk tava morto. E no final de Breath of the Wild, um grande spoiler agora pra você, de 5 segundos, o Daruk vai embora quando você termina o jogo. Ele vai embora. Ele se liberta, porque a missão dele era ajudar o Link. Só que a gente tem o Daruk vivo na timeline do Terracon, na timeline de Age of Calamity, porque os campeões não morreram. E eles estão junto com o Link e Zelda. Tanto que a última cena de Age of Calamity mostra todos os campeões junto com o Link e Zelda. E a Zelda fala, eu falei que eu deveria, então eu vou. Eu vou passar por toda a Harley pra checar toda a segurança e reforçar aí, né, e restaurar a Harley a sua forma de glória. Basicamente foi isso que ela quis dizer no final de Age of Calamity. No final da DLC, ok? Possivelmente, os campeões voltem pro passado junto com o Link pra poder ajudar o Link nessa missão. Ou só o Link volta e mostra cenas do Daruk no presente e tendo contato, talvez, com o ancestral. Alguma coisa assim, mas pra mim não faz sentido dois mortos ficarem conversando, entende? E a gente pensando até, inclusive, nesse loop temporal de Link voltar a 10 mil anos atrás e passar por todo o processo de novo, aí acontece a derrota do herói, o Terracur abre o portal, manda Link pra 100 anos atrás, depois acontecem todos os processos de Age of Calamity, chega em Age of Calamity, volta a 10 mil anos atrás e acontece tudo de novo a timeline de Zelda Breath of the Wild. Eu não duvidaria se isso acontecesse, sabe por quê? Porque uma pessoa na internet que estuda música e ele investiga, né, as notas musicais e tal dos jogos, ele notou que existe uma conexão entre as duas músicas de Zelda Breath of the Wild, Breath of the Wild 1 e Breath of the Wild 2. O final da música de Breath of the Wild 1 começa, conecta com Breath of the Wild 2. O final da música de Breath of the Wild 2 conecta com Breath of the Wild 1. Então seria como se fosse um loop entre Breath of the Wild 1 e Breath of the Wild 2. O final do 1 terminando 2, o final do 2 terminando 1. E isso seria muito louco, cara. Se a Nintendo vizesse isso, seria surreal. Eu já conversei com vocês diversas vezes na Twitch a respeito disso. E se você não me acompanha na Twitch ainda, me segue lá, beleza? Me segue, me dá essa força pra gente conseguir crescer o canal lá também e trazer um conteúdo bacana com vocês, porque é incrível a gente poder conversar e teorizar com vocês a respeito de Zelda. Mas agora eu quero saber a teoria de vocês. Comenta aqui pra mim a sua teoria pra gente poder conversar, trocar ideia, enfim, explorar essas coisas todas aí. E mais uma coisa, gente, tá rolando um sorteio no nosso Telegram. Eu vou deixar o link no comentário fixado pra todos vocês poderem participar. Galera, muito obrigado a todos que passaram por aqui. Eu vejo vocês nas redes sociais e aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço a todos. Me mande sua teoria que eu tô muito empolgada pra gente poder discutir sobre isso. Valeu, um abraço, galera. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti